E o Ano Novo Lunar é comemorado nesta terça-feira na China. E para celebrar, os taikonautas a bordo da Estação Espacial Chinesa Tiangong decoraram todo o ambiente e mandaram mensagens para os terráqueos. Vejam só. Nesta terça-feira é comemorado o Ano Novo Lunar. Uma data celebrada na China e em comunidades chinesas espalhadas por todo o mundo. Aliás, até fora dele. Neste ano, astronautas a bordo da Estação Espacial Chinesa Tiangong puderam festejar o fim do Ano do Boi e o início do Ano do Tigre, lá do espaço. De acordo com a Administração Espacial Nacional da China, os astronautas da missão Shenzhou-13 são os primeiros da história a celebrar o feriado em órbita. Para isso, eles receberam uma variedade de suprimentos para decorar o módulo central da Estação Espacial com cortes de papel chineses tradicionais acoplados ao Festival da Primavera. O comandante Jai Jinggang desejou a todos um feliz Ano Novo, boa saúde, boa sorte e um ano auspicioso do tigre. Junto a Jigang, nas festividades no módulo central Tianhe, estão Wang Yaping e Ye Guangfu. Também chamado de Ano Novo Chinês, o Ano Novo Lunar acontece na Lua Nova entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro, que neste ano caiu neste dia 1º de fevereiro. É um dos feriados mais importantes do país e é frequentemente marcado por decorações vermelhas e fogos de artifício. A missão Shenzhou-13 decolou do centro de lançamento de satélites Jianguan, no deserto de Gobi, em 15 de outubro, a bordo de um foguete Long March 2F. A missão já estabeleceu um marco chinês, já que Wang se tornou a primeira mulher a viver a bordo do módulo principal. Os taikonautas, que são os astronautas chineses, devem passar cerca de seis meses em órbita, o dobro da duração da missão anterior. Uma empresa israelense está desenvolvendo um sistema de robôs voadores voltados para colher frutas. A estratégia foi pensada para resolver problemas enfrentados pelos agricultores, como a falta de mão de obra. Vejam agora. A israelense Tevel Aerobotics Technologies está à detecção, consegue distinguir entre frutas, folhagens e outros objetos, além de classificar tamanho e maturação. Outro ponto positivo é que os drones podem operar 24 horas por dia. Além disso, como aponta o jornal The Times of Israel, os robôs são mais preciosos.